Olá, meu povo, estou eu aqui de volta. Oi, Juliana, prazer. Você está chegando aqui no canal aqui de paraquedas, está me conhecendo agora neste momento? Muito prazer, querida. Meu nome é Juliana e esse canal se chama Curiosa Ju, por causa de mim, lógico, Curiosa Ju. Eu estou gravidinha da Alice, como vocês podem ver o nome ali em cima, e já estou, o quê? No último trimestre aí, e o quarto está ficando quase pronto, daqui a pouco tem tour, mas eu estou fazendo várias coisinhas aqui no quarto e estou ensinando para vocês de Hawaii. São coisas simples e que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de aprender, de fazer, vai querer fazer para o seu bebê, para a sua bebê. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma caixa de laços. Olha que linda, gente! O tema do quarto dela é chevron e rosa com cinza e branco. Então, eu fiz uma caixinha de lacinhos, assim, ó. Laços... Pra poder botar todos os lacinhos, deixa eu abrir pra vocês, né? Aqui tem alguns, é porque está meio bagunçadinho, mas eu vou mostrar pra vocês. Pra poder mostrar, botar todos os lacinhos e tiaras, porque a menina vai ter muita coisa de cabelo, gente. Gente, eu já não gosto, né, de enfeitar. Então, eu vou enfeitar bastante a minha bonequinha e, com certeza, essa caixa vai estar bem cheia até o final dos anos, gente. Então, vem aprender comigo a fazer essa caixa linda, olha, simples, barata e fácil. Então, vem comigo. Ah, e não esquece de me seguir em todas as redes sociais, porque lá eu aviso tudo primeiro, e ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra você receber todos os vídeos em primeira mão. Então, agora sim, vamos aprender. A gente vai precisar de letrinhas com o nome. Eu comprei essas escritas laços e comprei o símbolo do lacinho também. Além dessa caixa de MDF crua, lisa, sem nada, já tá lixada, tudo certinho. Eu comprei tudo isso na Avenida 7, é um lugar aqui de Salvador, que vende muita coisa barata e vende muita coisa pra artesanato. A tinta que eu vou usar é também tinta de artesanato branca. Eu começo pintando a caixinha toda de branco pra poder ela ter uma base na hora de colocar o tecido, não ficar aparecendo essa cor crua. Então, eu prefiro pintar de branquinho. Você vai pintar a caixinha todinha, assim como a tampa. Eu fiz o seguinte, eu pintei a parte externa de branco e a parte interna de rosa. Por quê? A parte externa eu vou botar tecido e a parte interna eu vou deixar rosinha mesmo. Como vocês podem ver, eu apliquei duas demãos na parte interna e na parte externa somente uma, porque aí vai o tecido. Agora a gente vai pintar as palavras, né, as letrinhas. Escrita laços também. Eu preferi pintar de branco, porque o tecido que eu vou usar na parte superior, que é na parte da tampa, onde vai ficar essas letrinhas, é rosa. Então, daria um contraste legal pintando de branco. Eu vou usar esses dois tecidos aí, que eu também comprei na Avenida 7. São o chevron, que é o tema do quarto do bebê, a estampa. Eu comprei o cinza e o rosa. É mais ou menos R$17,00 o metro. Eu comprei meio metro, mas pra essa caixa dá muito menos do que isso. Eu não sei a medida exata, mas você mede certinho, como eu mostrei aí. E corta no lugar exato, pra não desperdiçar tecido e dá pra fazer outras coisas também. Além de fazer essa caixa, você sobra tecido pra personalizar outras partes do quarto do bebê. Pra colar o tecido, a gente vai usar cola. Cola normal, cola branca, descola mesmo. Vai espalhar em toda a caixinha, onde você quer colar o tecido. Eu espalhei com o pincel pra ficar mais fácil. E depois vem e coloco o tecido por cima. Lembrando de colocar certinho, pra poder... dá pra dobrar, que é onde você marcou. E depois fixar o tecido direitinho, assim como eu fiz, ó. Você fixa bem. Pra ficar melhor o acabamento, você pode fazer o corte desse jeito. Que não vai ficar sobrando tecido dos lados, como vocês podem ver. Aí depois é só colar as letrinhas, escrito lacinho na tampa. E eu resolvi também dar mais um enfeitezinho, que é colar uma fita de cetim nessa parte da tampa. E fazer um lacinho pra incrementar, porque eu achei que essa parte de baixo ficou muito vazia, muito avulsa. Então eu fiz uma outra fitinha por cima, que é muito fácil. É só você dobrar a outra fita e passar uma em volta. E a nossa caixinha ficou assim, linda! Olha, eu tô apaixonada pela caixa de lacinhos da minha Alice. Por enquanto ainda tem pouquinhos lacinhos, mas em breve isso aí vai tá cheio, porque tá pra chegar muita coisa linda. E eu vou colocar lacinhos e tiaras aí dentro. Fica muito mais fácil do que ficar perdido numa gaveta, em qualquer outro lugar. Então, gente, não ficou linda? Ai, estou orgulhosa de mim! Estou orgulhosa da minha pessoa! Eu não tenho, assim, sabe, aqueles dots maravilhosos, não? Mas estou me esforçando! E eu achei que a caixinha ficou muito linda e vai ser muito útil. Eu vou ensinar vocês também, depois, a fazer a caixinha de remédio, que eu vou fazer. Não fiz ainda também, mas vai ser mais ou menos nesse tema aí. E eu espero que vocês gostem dos DIYs que eu tô fazendo aqui, dos vídeos. Eu queria saber que tipo de vídeo que vocês estão gostando de ver aqui no canal. Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou amar saber a sua opinião. Eu respondo todos os comentários, sem exceção, tá bom? Então, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu, sei lá, seu like, deixe sua opinião, seu palpite, qualquer coisa que eu tô aceitando. E eu estou me organizando pra fazer o chá de bebê da Alice. E também estou fazendo DIY de tudo isso. Então, fica ligadinho aqui no canal, porque vai ser um chá bom, bonito e barato. Então, coisa que todo mundo gosta, que eu sei. Então, fica ligadinho, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, que é pra você receber todos os vídeos ensinando a fazer as coisas do chá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E não esquece de me acompanhar em todas as redes sociais, tá bom? Beijo, tchau! Tchau!